Bery, a Marcela não doem bem pra gente? Ela é de Recife. Ela vai viajar com o marido e com as duas filhas de 3 e 5 anos. E ela pretende levar babá. Então ela fala assim, pesquisei que brasileiros não precisam de vistos em viagens de turismo com permanência de 90 dias. Mas fiquei confusa quando encontrei um outro site que minha babá precisará de visto. Vocês podem me ajudar? Tem duas coisas separadas. Primeiro, a família pode viajar sem visto, mas em princípio eles vão receber visto de 6 meses cada um. Na Inglaterra, nunca em 90 dias. Sobre a babá, a babá precisa estar visto. Ela pode ir para o máximo de 6 meses. Ela tem que mostrar que ela já é empregada da família, trabalhando numa casa da família mais que um ano. E ela tem que estar viajando junto com os pais e os filhos. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se ainda tem dúvidas, você pode enviá-las por e-mail em um dos nossos canais sociais. Você ainda poderá ter a sua pergunta respondida em o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.